Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online, mais uma corrida pessoal e vamos lá, olha só, tá cheio aqui o grid largado hein, é consegui sair na vantagem aqui, olha só, vai começar a confusão aqui já hein, na verdade eu que ia começar a confusão e olha só, consegui sair em primeiro aqui hein, vamos lá, vamos manter a vantagem aqui pra ver se a gente consegue vencer essa corrida hein, nossa, bateu com tudo ali hein, posso fazer nada, ah, passar direito aqui, ah, legal, você ficou também, nossa, opa, valeu pelo impulso, caraca, vamos lá, tô em segundo aqui pessoal nossa, o carro passou com tudo ali, olha só, tem o primeiro colocado aqui e não vai dar certo isso aqui hein, ah, ah, legal, ainda consegui manter aqui a segunda, ah, não, perdi, colocação, vamos lá, nossa, agora tá vindo todo mundo aqui, olha a confusão, caraca, é, tá difícil hein, ih, quase que eu perco o controle do carro aqui ainda bem que aquele ali ajudou hein, cai certinho aqui, é isso aí, tá tranquilo aqui por enquanto, ai caraca esse looping, é isso aí, saímos na vantagem aqui, estamos aproximando esse veículo, olha só, ah, entendi porque o carinha bateu opa, opa, vai passar não hein, vou deixar passar não, é isso aí, vamos manter aqui, ah, legal, obrigado, são três voltas pessoal, é, tá difícil hein, caraca, deixa eu ir por aqui, bom, tem ninguém por aqui por enquanto, ih, ó, um ficou ali, não, ih, tô me aproximando aqui ó, do outro colocado hein, esses aqui são os que estavam no final da corrida, nossa, é, obrigado pela colocação, o cara não teve nem jeito pra cair ali, conseguiu controlar o carro, olha só, só tem o primeiro colocado ali, estamos à vantagem né pessoal, sem muito esforço né, só questão de manter o carro, segunda volta, ih, tem um carinha parado aqui, nossa, quase que eu acerto ali, segunda volta, são três voltas, nossa, olha só o que o lag faz né, as vezes você imagina que o cara bateu mesmo, você vai tentar passar, aí o cara tá do seu lado, bate em você, aí você roda, aí já perdeu a corrida, tem que ser assim, olha só, passei em primeiro hein, nossa, aqueles pinos ali me atrapalham um pouco, olha só, mais uma rampa aqui, passei, ah não, legal, é isso aí, tá certo, falo nada hein, mas também quando a pessoa tem oportunidade de passar, não adianta ser honesto em GTA não hein pessoal, ah, olha só, só falei de honestidade, olha só o que o cara fez, caraca, é isso aí, tá bom, estamos no pódio pelo menos, e não estamos mais, tá bom né, fazer o que, uma confusão hein, ah, perdi o controle do carro aqui, e olha só, fui pra quinto, caraca, e dá licença hein, e no loop não vai dar certo hein, ainda mais pegando o vácuo, não vai dar certo mesmo, nossa, sai do loop, sai, dá licença, o cara caiu, o cara caiu lá embaixo, é isso aí, tá bom, ó, voltei pro pódio aqui hein, é, mas o pessoal tá bem distante já hein, nossa, olha só, deixa eu tomar cuidado aqui, passei, só manter o controle aqui, é isso aí, tem mais uma volta? ou essa aqui é a terceira? tem mais uma né, ó, o pessoal voltando lá, ah, eles já estão em vantagem, e um carro ficou ali bugado hein, tomar cuidado, passar certinho nesses lugares ali, não tem ninguém vindo, ó, terceira volta agora hein pessoal, terceira e última volta, meu cara ainda tá batido ali, é, o pessoal já tá bem adiantado ali, nem adianta, eu acredito que eu não vou conseguir alcançar, mas tá bom, de tanta gente que tem na sessão né, olha só, 15 pessoas né, nossa, alguém, alguém explodiu ali hein, vocês escutaram o barulho, ah, passou certinho aqui, passei isso aí, uma descida, e olha só, e caraca, teve uma batida aqui, será, isso aqui foi naquela hora né, que eu, acabei saindo fora da pista, e olha só, eles já estão ali ó, ah, mas, manter o controle aqui, cair certinho, isso aí, ih, bateu, foi o cara, não, vai dar impressão né pessoal, vocês viram isso, mal feito isso hein, é, reduzir a velocidade aqui, descida aqui agora, elas estão bem na frente, não tem como passar, já já no final da corrida, lá aqui certinho, apesar de que tem um próximo, ih, eu perdi o controle, agora sim, ficou distante, eu ia falar que tinha um próximo ali, talvez dava pra passar, agora não dá mais, olha só, já estão fazendo a volta ali, é, o primeiro colocado já tá disparado ali hein, maneirar um pouco aqui, só desacelerar, posso reduzir muito, ah, mas o pessoal, mas o pessoal tá distante ali ó, ah, final da corrida, é isso aí, chegamos no pod pelo menos, nossa, nossa, passei com tudo ali, é isso aí, vamos ver agora, é, o cara tá parado ali, vamos ver quem a gente está na corrida, selecionar outro aqui, ih, até carregar, vai demorar né, bom, então é isso aí pessoal, ficamos em terceiro pelo menos, é isso aí, obrigado pela visualização, e até o próximo vídeo, tchau, 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 Obrigado.